NJJJ NJJJ Na verdade é a abreviação de Night Jack Junkie Joes E a gente ainda diminuiu o tamanho A composição de nosso ex guitarrista Camilo Oliveira Foi composta mais ou menos na mesma época Que 12 horas Foi uma noite aí que Estávamos na Na mesma Rock Hells Na verdade é nessa letra que fala Rock Hells Near on the Rock Hells Na casa do Rock era um lugar que tinha que conquistar E a cachaça do caralho É Foram uma bebedeira e tanto Camilo mesmo Foi inesquecível pra ele E essa música fala justamente As impressões dele sobre Essa noite Camilo deixou algumas músicas Pra banda antes de sair Antes de tocar ela no chão E ele Algumas músicas dele vamos gravar E ainda vamos compor Várias músicas com ele A gente sempre trabalha junto até hoje Como parceiro e tanto desde Desde que a banda foi montada É um membro fundador No entidades Não é importante A raia A raia A raia Seu A raia A raia Para O que é isso? 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 O que é isso?